Glaze Hoffman tá arrumando treta com Fernando Haddad e tudo isso tá colocando o Lula numa saia justa. É, parece que a maior oposição ou a melhor oposição aos petistas são os próprios petistas, né? A equipe política ou a ala política do PT tá fritando publicamente a equipe econômica escolhida pelo próprio Lula e liderada por uma das principais lideranças do próprio PT, que é o Fernando Haddad. Nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso WhatsApp, que a gente tem conteúdo exclusivo, entre também no nosso Telegram, na nossa Twitch, não vou mais estar tão ativo assim na Twitch como estive, né? Nos últimos dois meses, porque agora voltaram as minhas aulas. Esse ano, se Deus quiser, me formo, como eu me formei meio picado, assim, toda vez que tinha eleição eu tranquei, quero sistematizar tudo aquilo que eu aprendi pra treinar pro AB, tirar meu AB e aí aprender a falar japonês durante pelo menos 3 anos. Esses são os meus planos, por assim dizer, acadêmicos, né, por enquanto. Também, claro, se inscrever no Clube MBL pra você receber notícias dos bastidores de Brasília. Muito bem, uma das primeiras razões pelas quais o Haddad tá sendo fritado, né, é que a Glaze, publicamente, demonstrou uma insatisfação com o Haddad querer aumentar os impostos sobre os combustíveis. Essa é uma discussão que já foi publicada em medida provisória, é uma medida provisória que trata sobre combustíveis de uma maneira geral, vou trazer mais detalhes pra vocês, talvez em vídeo, talvez num discurso mesmo na Câmara dos Deputados, durante a discussão, que eu vou participar e vou obstruir, e já aviso, vou destacar o que significa obrigar os deputados a votar separadamente a parte da medida provisória que aumenta os impostos sobre os combustíveis. Já tem lugar vendendo gasolina a 8,53. Deixa derramar! Deixa! O que significa, claro, que a gente não pode onerar, né, que a gente não pode penalizar os mais pobres. Infelizmente, eu tenho visto, principalmente na televisão, e mais uma vez, principalmente por parte da Globo, que é o veículo de imprensa que mais tem passado pano pro governo petista, infelizmente, a gente não tem visto jornalismo profissional por parte da Globo, como dois veículos que eu tenho destacado, que é a Folha de São Paulo e o Estadão, né, ambos, quando vocês leem os editoriais, quando vocês leem as manchetes, as principais manchetes, trazem denúncias, né, jornalismo investigativo contra o Partido dos Trabalhadores. Vocês sabem que eu sou muito crítico à imprensa, já tive muitos embates, já tive até processos, né, contra veículos de imprensa, contra jornalistas, mas eu preciso reconhecer quando a imprensa acerta, e a Globo especialmente, mas dessa vez até outros veículos, isso tem se estendido a muitos veículos, né, tem defendido o aumento de imposto. E por quê? Porque até mesmo tem gente de direita defendendo o aumento de imposto sobre os combustíveis. Por quê? Quando o Bolsonaro cortou, e eu alertei pra isso na época, ele cortou imposto sem cortar gasto, sem cortar custo. E isso não adianta por quê? Porque você só tá fazendo dívida. Se você corta o imposto e tá sendo utilizado pra pagar uma despesa, você deixa de ter aquela receita. A nossa lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Sempre que você abre mão de receita, você precisa cortar a despesa. E infelizmente, né, a gente muda a Constituição toda semana, e aí passa por cima da lei de responsabilidade fiscal, né, e ela acaba não tendo efeito apenas, né, pra projetos de deputados e de senadores, que precisam sempre mostrar qual que é a fonte de custeio dos seus projetos. Mas o Poder Executivo tem poder suficiente pra atropelar boa parte da lei de responsabilidade fiscal, não no dia a dia, mas pras suas principais medidas em que eles têm maioria dentro do Congresso Nacional. Pois muito bem. Então não adianta por quê? Porque você joga a conta pra frente, né, não à toa, né, estudo da AGV, e eu já tenho repetido esse estudo há muito tempo, né, com PEC Cabe em Casa, PEC do Calote, etc., tudo que eu obstruí, lutei conta do antigoverno Bolsonaro de responsabilidade fiscal, que os petistas votaram tudo a favor, né, junto com o Bolsonaro, né, jogando no quanto pior melhor, sabendo que o governo Bolsonaro tava dando um tiro no próprio pé, mas ao mesmo tempo sendo populista pra jogar pra população, de que era benéfico, etc., e tal, deixou um rombo aí de 400 bilhões de reais, né, 400 bilhões de reais, né, herança de rombo do governo Bolsonaro. E ele cortou, né, o imposto sem cortar a despesa, o que só faz com que a gente pague isso com um aumento de imposto, como o Haddad quer fazer agora, ou mesmo com um aumento de endividamento, que significa mais imposto pras futuras gerações. Eu sou absolutamente contrário ao aumento de imposto sobre os combustíveis, porque mesmo que o Bolsonaro tenha feito errado em não cortar custo, dá pra cortar custo agora. Dá pra gente financiar, né, a diminuição dos impostos sobre os combustíveis, cortando na carne, cortando na máquina. O Haddad, ele quer sinalizar responsabilidade fiscal pro mercado, né, dizendo, não, a gente vai atingir o equilíbrio aumentando o imposto. O que pro mercado, pros especuladores, etc., é o mercado financeiro, né, não o mercado... Quando a gente fala mercado... Esse é o que se mercado quer o desenvolvimento da grândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencefes na base do cérebro. Claro que os esquerdistas, né, vêm como uma entidade etérea, ou como a Faria Lima, né, tratam muito ou o mercado como sinônimo de mercado financeiro, ou como esse íntimo alvadão abstrato que eles criam na cabeça deles, né. Quando, né, nós de direita, verdadeiramente de direita, que conhecemos a doutrina de direita e as políticas econômicas de direita, dizemos mercado, né, a gente quer dizer basicamente todos os indivíduos, né, 99% dos empresários que são micro ou pequenos. A gente está falando das pessoas que trabalham, que escolhem consumir, o que consumir, né, a gente está falando da população de uma maneira geral, a gente está falando de 220 milhões de brasileiros. Esse é o mercado. Muito bem. Mas, o mercado financeiro, o mercado especuladores, etc., boa parte da elite brasileira, não se importa se o equilíbrio das contas públicas vai se dar com o aumento de imposto, né, penalizando a população, ou se vai se dar com o corte de gasto público. Por isso, o Haddad quer fazer essa sinalização. A Glaze, por outro lado, está preocupada com a política. E isso é extremamente impopular. Combustível já está caro. Você ainda vai aumentar o imposto nos combustíveis? É claro. A Glaze, apesar de ser a favor de aumento de imposto, do Estado arrecadar mais, do Estado gastar mais, entende que é politicamente sensível e que isso pode causar um abalo de popularidade grande no Lula em relação a isso, né? Ela é porta-voz da ala política do governo Lula e está fritando o Haddad. Agora, para para pensar, né, como isso é bizarro. Isso, sinceramente, gente, isso não existe, tá? Isso não existe nem em país subdesenvolvido. O que que não existe? A presidente de um partido político, cujo presidente da república é do seu partido, cujo ministro da fazenda é do seu partido, e foi o candidato a governador do maior Estado da América Latina pelo seu partido, que se manteve fiel ao seu partido, mesmo com as mais graves acusações e condenações de corrupção, frita publicamente o ministro do seu partido. Isso não existe, tá? Isso não existe. País desenvolvido, meu amigo, não existe. Ou o ministro demitido, ou a mulher deixou de ser presidente do partido. Não tem essa bizarrice de uma ala política importante, da porta-voz principal da presidente do partido, fritar um membro do partido, escolhido pelo presidente da república do próprio partido, pra sua equipe econômica. Isso não existe. Mas isso só mostra que, pro PT cair, pro PT se derrubar, não só vai contar com o nosso trabalho de oposição firme e veemente, mas também com os próprios erros do petismo, e olha que eles têm sido muitos nesse início de governo. Então, meus amigos, tem momentos que nós da oposição temos ajuda até do próprio PT. E essa treta entre a Glaze e o Haddad é um desses momentos. Tchau, tchau.